Televisa presenta Davi Oi professor Durante a aula de música eu achei você muito triste E no recreio você não está brincando Está se sentindo mal? Não professor Acho que enquanto a Valéria não me perdoar A minha vida vai ser agora uma vida cruze Não se diz vida cruzes Se diz via crustis E eu é que sei disso Firmino você escutou? Escutei filho Eu não me lembro de ter visto ao voltar a sorrir Já deve ter acontecido com você É claro Firmino E talvez volte a acontecer Comigo também já aconteceu Mas eu garanto Que não vai voltar a acontecer Bem eu acho que falta pouco para o recreio terminar Até logo René Até logo Firmino O Rafael Onde você deixou a lixadeira? Ih eu é que sei procura por aí De amor Eu já revirei toda a oficina E não encontrei a lixadeira Nem a chave inglesa Nem o desarmador Olha Humberto Eu estou com a cabeça longe No outro mundo Nem as contas saem Porque eu estou pensando numa coisa Que se eu fizer bem Que se eu fizer bem Se eu fizer bem eu ganho uma medalha Uma medalha? Uma medalha por fazer o que? Como por fazer o que? Você não sabe que a vida não foi feita só para dormir Trabalhar, comer e dançar Então para que? A vida foi feita para tirar prêmios Como uma medalha de prata Que faz a gente se sentir muito orgulhoso Ah Rafael você tem cada ideia nessa cabeça Tá ai Bozinho No festival gastronômico do platinho familiar A medalha que vai ganhar sou eu se quer saber Festival gastro o que? Festival gastronômico do platinho familiar Da escola Vai ter um concurso para o melhor pratinho Isso tudo é para comer? Isso tudo não é para comer com as mandíbulas de crocodilo que você tem Isso é para comer e saborear com o paladar delicado como o meu Ah quando eles me derem essa medalha Aposto que quando já me vir ela colocada no meu peito Ele vai até desmaiar Com licença professora Pode entrar Entre Sentem-se crianças Obrigada professora Mais suave crianças Professora Helena O senhor Carlucci Ele é o chefe do restaurante aqui ao lado e vai ser o nosso jurado amanhã Encantado senhor Que bela professora Que bela professora La professora più bella del mundo Ele beijou a mão dela Que romântico Eu acho ele muito confiado Esse é um costume europeu Pois se esse costume for lá da Europa Então a Europa é um país muito imoral Crianças Crianças silêncio A senhora diretora tem uma coisa para comunicar a vocês Obrigada Eu estou lhes apresentando o senhor Carlucci E quero que vocês todos agradeçam o favor que ele nos faz vindo ser o jurado do nosso festival Obrigada Crianças Crianças por favor não gritem Não gritamos Berramos Esse cara eu conheço Sempre levo o carro para consertar na oficina do meu chefe Então o meu chefe pode ser recomendado para ganhar o concurso Talvez essa seja a única forma do seu pai conseguir ganhar esse prêmio Tudo bem Bem E a perna não está incomodando? Ah Um pouco Mas o que me deixou preocupado foi um pensamento Um pensamento? É E que pensamento? Ah velha Você vai ver o golpe que eu vou dar Mas que golpe? Crianças Quero lembrar que amanhã não haverá aula Mas nos reuniremos na escola às seis da tarde Para o nosso festival gastronômico do pratinho familiar Vai haver presença exatamente como se estivessem em aula Então Por que esse menino levanta a mão? Quem quer saber? Senhora É verdade que amanhã teremos que vir para a escola Com um guardanapo pendurado? Do que que vocês estão rindo? Do que que vocês estão rindo seus ignorantes? Agora que o Jaime está aqui Conta logo o golpe que você vai dar Golpe? É Senhora papai Eu só vou fazer a melhor feijoada do mundo É Você me meteu nessa encrenca Se eu não fizer essa feijoada Eu não posso ganhar o festival gastronômico do pratinho familiar O que é isso aí? Alguns dos pratos que estão sendo feitos na casa dos meus colegas Ah é? Deixa eu ver, deixa eu ver A cozinheira da Maria Joaquina vai fazer um prato francês com teflambe A mãe do Jorge Del Salto vai fazer Hummm, cordeiro com creme de menta Hummm, na casa do Kokimoto vão fazer sushi O que é isso? Eu sei lá Na da Bibi vão fazer chili com carne Chega, 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 chega Ah, mas... Fanny, pra que que você tirou esse prato tão bonito? Como pra que menina? Pra levar as costeletas preparadas pela Lúcia pro concurso de amanhã Um pouco A Dona Clara me ensinou a ser elegante Mas não pensem que eu mudei Que aconteceu papai? Como que aconteceu? Não vê o papelão que eu vou fazer por sua causa? Filhos 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 Não percam seu tempo dando amor A um homem que já se acostumou a não tê-lo Já está decidido, Firmino Foi ideia nossa Ninguém nos obrigou Vocês são bons São os filhos que eu não tive Obrigado Muito obrigado Pelo contrário, Firmino Quem tem que agradecer aqui sou eu Vou cuidar de você das 6 às 8 da manhã Por isso eu tenho o direito de não vir à aula E também a professora Helena não vai me colocar falta É... Eu não podia imaginar quando cheguei sozinho aqui Que um dia eu iria ter tantos filhos pra cuidar de mim Obrigado Obrigado Obrigado, meus filhos É... Ele a deixou na Espanha e veio pra cá Juntou dinheiro pra passagem dela E ela morreu antes de receber a passagem Que história mais triste O sino tocou exatamente igual a todos os dias Maria Joaquila, dá pra você ter um pouco de coração? Por favor E o que é que tem o coração a ver com tudo isso? O Firmino está doente Moribundo Ele vai embora desse mundo O Firmino está doente, mas eu nem me preocupo Como que não se preocupa? É porque ela tem coração de pedra Claro, como vocês não são filhas de médico Não podem entender porque eu estou tão tranquila Maria Joaquila Lá... Lá vem ele O que que você quer? Hum... Sabe, bem que eu gostaria que o meu pai fosse médico Cirilo, o seu pai é o melhor carpinteiro do mundo E você deveria se sentir muito orgulhoso dele Mas eu estou orgulhoso dele Só que seria bonito se o meu pai curasse as pessoas Se um homem quebrar uma perna, seu pai não pode consertá-la Mas se uma mesa quebrar alguma perna, ele pode consertar Quando eu crescer... Quando eu crescer... Eu... Eu vou estudar muito para médico Ele é tão bobo que pensa que pode ser médico, olha só Não, Cirilo, espera Para! Bibi, ele passou a noite relativamente bem Por que cuidaram dele com a alma? É, cuidaram dele com a alma Agora... Eu preciso de duas alunas de boa vontade Para me fazer um favor Eu... Eu... Amém, Valéria Venham Ai... O que aconteceu com a mãe da Maria Joaquila? Ela estava andando de bicicleta e atropelou um cãozinho pequeninho Ela está triste e você não pode rir dela, escutou? Crianças, o que significa isso? Bom dia, senhorita Bom dia Eu queria falar com o Dr. Vila Senhor Essa é a filha dele Espere um momento por favor, vou avisá-lo que estão aqui Obrigada O que que tem minha mãe, professora Helena? O que que ela tem? Fique calma Se seu pai está cuidando dela, não poderia estar em melhores mãos Eu estou com medo Muito medo Papai O que que aconteceu com a mamãe? Ela tem que ser operada, mas não se assuste Vem Vem, vamos visitá-la Ela está dormindo Venha também, professora Helena Posso dar um beijo nela? Posso dar um beijo nela? Pode, filha Mamãe Mamãe Mamãezinha Se você morrer, eu morro junto Como ela está, doutor? Daqui a pouco ela irá para a cirurgia Ela teve uma contusão profunda no ventre E com isso, uma hemorragia interna Mas com a sua presença, mais confiança de que tudo vai sair bem É o que eu espero O que me preocupa é se no banco de sangue do hospital a reserva suficiente do tipo sanguíneo de Clara E qual é? ARH negativo O meu é positivo Pena que eu não possa ser útil Você é muito generosa, professora Muito obrigado por trazer a minha filha Eu fiz com muito prazer Posso ficar aqui ao invés de voltar para a escola? Isso que resolve a professora Mas é claro Fique aqui o tempo que for necessário Obrigada, professora Providenciarei para que seus colegas levem o seu material à sua casa Até logo E fique tranquila Até logo, doutor Obrigado por tudo, professora Helena Não há o que agradecer Até logo Até logo Entrem Vou levá-la agora Vão Estaremos na sala de operações Mamãe Mamãezinha T4 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 T5 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 Outra taxinha, Doroteia. É a professora Helena. Como está a senhora Vila Senhora? Ela vai ser operada, Firmino. Esperemos que tudo corra bem. Abença a Deus. Pobre mulher. Meu Deus, que risco de Guadalupe. Me ajude. Aí vem a professora, aí vem ela. Vem. Como está a mãe da Maria Chacina? O estado dela é muito grave. Ela está agonizando? Não fale coisas fúnebres. Eu a deixei quando a levaram para a sala de operações. Ela pode morrer? Todos nós podemos morrer. Foi para isso que nós temos. Eu falo morrer agora. O estado dela é grave. O doutor Vila Senhora disse que ela perdeu muito sangue. E seu tipo é difícil de se conseguir. Mamãe. Mamãe. Por que foi que aconteceu isso com você? Eu te quero muito. Eu te quero muito. Professor Helena, o que é uma transfusão? É quando pegam uma seringa e tiram o seu sangue para colocar num doente. Eu dou o sangue, professora. Eu dou o sangue, professora. Eu dou o sangue, professora. Olha a mim. Porque com o sangue poderoso que eu tenho, a dona Clara vai poder sair voando que nem um míssel. Ai, já é o silêncio. Ai, calma, criança, silêncio. É bonito isso que vocês querem fazer pela mãe de uma colega. Mas devem saber uma coisa importantíssima. Primeira. Só os adultos podem doar sangue. E segunda. Há diferentes tipos de sangue. O meu, por exemplo, pode não ser igual ao seu, Marcelina. Ao seu, Coqui. Ou ao seu. Professora Helena, mas se todo o sangue é vermelho? Não se trata disso. Há diferentes tipos. Diferentes grupos. E então a transfusão? Só pode ser feita quando o grupo sanguíneo do doador é igual ao do paciente. E como é que vão saber se é o mesmo? Pelas provas de compatibilidade que são realizadas antes. Quer dizer, análise do sangue. E que tipo de sangue a mãe da Maria Joaquina está precisando? Infelizmente o ARH negativo. Por que infelizmente, professora? É o grupo menos comum. Se eu o tivesse, me ofereceria para atuar. Mas o meu não é esse. O que é que você tem? Por que está chorando? Por que não trouxeram minha mãe? Por que demoram tanto? Não te desespere. O seu pai está lá com ela. Eu não entendo muito bem de transfusão. Se todos os seres humanos têm tanto sangue. Mas o de sua mãe é de um tipo muito especial. E se não conseguirem? Espero que não seja assim. Porque no hospital há um banco de sangue. Mesmo assim, em algumas ocasiões, não há do tipo de sangue que pertence à sua mãe. E se não conseguirem, ela morre, não é? Infelizmente o sangue A é ARH negativo. Eu já vou sem vir a comida, hein? Já terminei a estante que tinha que entregar na semana que vem. Ah! Bati um recorde. E quando eu bato um recorde, aumento o meu apetite. Que bom! Espero que goste do que eu preparei. O que é que você tem, Sérgio? Não está com fome? Algum problema na escola? Sim, papai. Te reprovaram? Aconteceu um acidente. A mãe da Maria Joaquim está em estado grave. E precisa de transfusão. De um sangue muito difícil de se conseguir. Mas o doutor Vila Senhora é médico e vai ser fácil de se conseguir. Não, papai. Porque esse é raro. É raro o quê? O sangue da mãe da Maria Joaquina. A professora Lina disse pra gente qual é o tipo de sangue que tem a dona Clara. E eu escrevi. A-R-H negativo. Você fez muito bem em anotar. Por que diz isso, papai? O senhor conhece alguém que tem esse tipo de sangue? Nós três, filho. Mas acho que no hospital não deve faltar. Quem sabe, papai? Vamos lá. Temos que salvar a vida da mãe da Maria Joaquina. Vem, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.